Fala pessoal, beleza? Oi, mamotinhas lindas! Estamos aqui de volta trazendo mais um vídeo de death, galera! Vocês dando feedback muito legal no primeiro vídeo que a gente postou, vocês gostaram pra caramba! E como prometido, se o feedback fosse legal eu ia trazer de novo, só que hoje eu vou trazer como tubarão! E hoje nós temos convidados aqui de novo também, galera! Kali está aqui mais uma vez, olá Kali! Olá! E dessa vez, substituindo o Sr. Poodle, nós temos o Sr. Kidd! Olá! Também conhece com o Flaviette, Poodle? Também conhece com a Flaviette! É possível isso? O quê? Substituir o Poodle, cara? É possível substituir o Poodle? Ah, cara, não vai ser uma substituição de peso, entendeu? Não vai ser de peso! O Poodle é ruim! Tadinho, Poodle! Enfim, galera, se vocês gostaram já vai deixando aquele like lindo aí embaixo, dessa vez vai ser eu e Flávio de Tubarão e as meninas de Mergulhador, ajudadas por mais dois botes mergulhadores, né? E é isso, Momo! Bora escolher a fase então pra nós! A hora que estiver escolhida, a gente volta! E beleza, estamos aqui na partida no mapa Galeon e vamos lá, vamos escolher o nosso tubarão! É, tem esse aqui que dá um... Tem vários tubarões? Tem, tem vários! Cada um tem tipo um tipo, um é mais rápido, um tem mais vida, outro tem mais dano... Tipo, tudo... Oh, que interessante! Eu gostei desse daqui! Eu acho que eu vou... Oh, tem três skins, olha só que legal! Sim! Sim, eu tenho alguma skin... Ah, eu não tenho nenhuma diferente pra esse daqui, mas eu vou com esse daqui! Ih, tê, tê, tê! Vamos lá, vamos ver então! Será que eu vou ser o tubarão que fala, igual do tutorial? Olha, cara, eu acho que sim! Eu acho que sim, acho que aqui a gente fala! Fala! Ele não fala? Eu acho que sim! Como assim? Você fala com ele ainda? Fala! Eu acho que fala! Fala! A gente não fala? Fala, né? Fala! É, só tem um ponto pra pôr, então vai ser isso aqui! Como que você fala? Não, ele fica falando sozinho, assim, tipo, enquanto ele mata alguma coisa, ele fala! Tipo, no tutorial o tubarão falava! Vocês não lembram o que o tubarão falava no tutorial? Ah, mas o tubarão sim! Sério que durante o jogo ele não fala? Só no tutorial? Que sem graça, eu queria falar! O mais legal do jogo era se o tubarão falava, cara! E meninas, preparem-se para serem caçadas! Tô vendo pessoas aqui numa galera! Tô vendo pessoas numa gaiolinha! Vocês deviam ficar aí! Eu tô perto já! Caramba! Vocês deviam vir mexer com a mãe natureza! Vocês deviam ficar nessa gaiolinha aí! Nossa, nossa, tão longe assim! Ai, já tem corpices aqui já! Nasci muito longe! É! Nossa, já mataram nossos amigos! Oi, que da hora, velho! É muito da hora! Pá, pá! Pai que agora no começo eu não tenho dinheiro! Não tenho nada pra comprar! Vou matar esses... Tê, 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 tê Cadê? Não! Ai, tô perdido! Eu peguei alguém, peguei alguém! Ai, morri! Fui morrido! É muito difícil ser tubarão, cara! Não, morri! Nossa, esse Frank é muito bom, obrigada, Frank! Eu morri, gente! Imagina se tivesse no médio esse desgraçado desse Frank, vamos lá! Flávio, uma boa tática é a gente acertar o robozinho pra atrapalhar bastante eles, entendeu? Ó o coração, ó o coração! Eu acertei, eu acertei sem querer! Tô morrendo, tô com um grama de vida! Ah! Pegaram! Quem você acha? O seu algoce! Falou todas as minhas perninhas aqui! Tá vindo de novo, tá vindo de novo! Ai, caralho! O que foi isso? Na sua face! Morra, tubarão! Levei alguém, levei alguém! Não matei! Não, não levou não! Tô aqui ainda! Eu levei um bote, levei um bote, levei um bote! Não, era eu! Eu tenho que conhecer o que minha atividade E faz! Minha atividade E faz! Eu tenho que descobrir o que minha atividade E faz! Eu não entendi essas que eu dou dos tubarão ainda! Meu Deus! Pega aqui! Tava dando sopa ali, mano! Peguei! Corre! Foge! Foge! Foge, Lucas! Vamos dar a volta! Cadê o Steve? Tá aqui sendo destruído pela minha pessoa! Ah! O Frank West me matou, velho! Morrer pra NPC não dá! Assim não dá! Assim não dá! Vamo lá! Eu tenho que ver o que é nível 1! Ah! Ah! Liberar a fúria contida! O tubarão! Eu também! Meu E é da hora! Ah! Ele tá ali embaixo, galera! Você vai morrer, Kid! Cuidado! Nossa, matou dois aí, Kid! Tá jogando muito no Corinthians, rapaz! Estive ali embaixo! Estive lá embaixo! Estive lá embaixo! Eu sou muito matador! Galera! Eu sou um tubarão muito matador! Eu não sabia dessa minha... Opa! Quem tava aqui? Eu não peguei? Não! Ah, agora peguei! Não! Dinha, cadê você? Não tô vendo ninguém! A Dinha? A Dinha é isquinha! Ai, que ódio! Tinha meu dinheiro! Ai, ganha tanto dinheiro! Você tava cantando de neve? Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Eu errei, eu errei! Eu não consegui muito de tubarão! Peguei alguém! Nossa, eu tô muito ruim de tubarão! Eu sou muito vesgo, velho! Levamos os dois botes agora! Falta as meninas! Nossa! Ah! O Kug me matou, velho! Morreu! A mina é rosa! Ah, não! Confirma a produção! Eu tava já no fim! Você confirma a produção que a mina é rosa! Ah, levei a Kali, mas morri! Vamos lá! Vamos lá! A Kug é rosa, gente! Tá errado isso aí! Tá errado isso aí! Tá errado isso aí! Nossa! Passou na minha cabeça! Eu não sei! Eu peguei alguém aqui! Eu peguei alguém aqui! Foi o Kug! Pegou um bot! Pegou um bot! 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 Eu não quero! Eu quero! Meu Deus! Não, não, não! Foi errado! Não! Consegui ainda! Consegui sair! Mata! 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 Pega o dinheiro aqui, Kali! Meus amiguinhos! Vai pegando que eu tô dando cover! Preciso de vida! A gente tem que tomar cuidado! Elas estão com 18, a gente tá com 22 ainda, Flavião! É... Digget de renascimento! Mas mano, por que as foquinhas não tá? Os boots tá melhor que a gente, Dinha! Os boots mataram! Muito mais que a gente! Eu não consigo sentar foquinha, velho! Eu nem sei se eu matei um chato já! Será que alguém já me matou? Sabe o que eu não sei? Ah, matou pro bote! Vamos lá, Flavião! Morreu pro bote, quer dizer! Tá chegando, tá chegando! Olha lá, olha lá, olha lá! Nossa, todo mundo atirou em mim, mano! Então já que eu tô morrendo, vamos levar o Steve um pouco! Morre! Não ia ter como fugir dessa morte, leva o Steve, mano! Leva o Steve que... Eu não quero nem saber! Aí, 5 segundos, Fúria 110! Da hora! Não, não, não! Pera aí, calma! Tá morrendo de graça, morte! Não! Mataram o Kid! Não acredito! Como ousastes matar o meu amigo irmão! Ah, de novo aqui! Tá mal posicionada! Tá ganhando dinheiro ali, cara! Tá mal posicionada! Não, tá ganhando dinheiro! Ganância mata a pessoa! Gananciosa, né? Ganância mata a pessoa! Ganância mata a pessoa! Meu Deus! Ficará no meio dos tubarão! Ah, meu Deus! Não, não, não! Tá igualando muito ali, cara! Tá igualando muito ali! Tá rato isso aí! Uh, mas vamos lá então! Vai ter uma arma que cresce! Tô com a Fúria máxima aqui com o do meu tubarão! Vamo lá, meu tubarãozinho! É que o tubarão é um pouco mais difícil de você pegar os upgrades dele, porque tem muita coisa pra ler ali! O player é tipo, ah, peguei a arma e tal, pá, beleza, acabou! Cuidadinho! Não, e é difícil de controlar também! Tá perto! Uhum! O tio tava quebradinho! Ai, cara! Chora, filho! Da onde é isso? Que errado! Que que é isso? Que que é isso? Ah, não é possível! Elas tão muito fortes! Nossa! Porra! A cara já tá com um fuzil ali, um negócio! Que errado isso, velho! Tá pensando em que é o quê? Ai, vamo que vamo! Mas domina o fundo do oceano! Não, não domina nada! Não domina nada! Cuidado forte! Não, Steve, você tá muito lento, carinha! Tá muito devagar daqui, faz horas já! Vamos lá, 16 a 16, hein! 16 a 16! Não, mano, isso não tá bom! Só manter a calma que a gente consegue! Nossa! Ah, não! Sério que eu não matei? Eu não matei o cara? Ah, velho! Para com isso! Tubarão horroroso! Ah, meu Deus! Eu não tô ganhando ponto! Tô sem pontos! Tô sem pontos, Sus! Foi mal, Flavião! Foi mal, Flavião! Minha tática não deu certo, cara! Ai! Nossa! O que que aconteceu aqui? Tô louco! Só levei! Só levei, Adinho! Só levei! Peguei o Kug agora! Ai! Estamos batendo! Filha da mãe! Ai, cara! Escapabou! Duas vítimas! Daora! Não! Mexe comigo! Cara, essa cara tá muito mal! Peguei mais um! Lá vai! Vingança! Mas eu te matei também! Não matei? Não, eu tô vivíssimo! Matou eu! Só estraga prazeres! É que eu tava sem munição! Eu não tinha o que fazer! Uh! Uh! Peguei mais um aqui, cara! Tô matando muito no Corinthians agora! Tô matando muito no Corinthians! Eu tô pegando meus dinheirinhos! Tem que a pessoa pegar a minha tripa, né? Gente, mais horrorosa! Tem que focar! Desculpa, cara! Agora eu peguei um! Não, não, não posso! Não posso! Não posso deixar essas meninas ganharem! Eu sou o tubarão! Eu sou o rei dos mares! Cês tão aqui... Foca! Fo... Aceita seu destino, Foca! É mais fácil! Tô chegando! Ih! Steve! Ele tá bem, Steve? Porque eu acho que ele tá meio lento! Steve! Estimei devagar! Steve! Cadê você, Steve? Steve! Estivinha! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Foge, Lucas! Ai, droga! Me enrosquei no portão, cara! Como é difícil controlar esse bicho gordo! Bicho gordo horroroso! Tá louco! Baleia, orca! Tem que fazer regime! Sim! Boa! Até no tubarão tem que fazer os regimes! Tem que fazer um regime louco nos tubarão aqui, velho! Enrosquei nas coisas ali! Vamo lá, Kid! Vamo lá! Tô pegando umas foquinhas aqui! Boa, boa! Pega as foquinhas aqui pra nós é importante! Vamo lá! Vamo lá, Steve! Estamos em você! Ah, não! Tem que pegar no mais forte, né? Joga! Não! Me mataram! Nossa! Mataram eu também! Matou nós dois, velho! Mas também ela tá com uma super metralhadora! Ela tá! Tá difícil, tá difícil! Agora eu tô com dinheiro, velho! Eu tô com dinheiro! 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 Agora eu mato tudo! Nossa! Não acertei ninguém aqui! Ah! Tubarão vesgo! Não! Corre daí, cara! Que isso? Corre, tubarão! Meu Deus do céu, Fih! Que tubarão vesgo, velho! Cê viu isso? Eu tô aqui e não fez nada! Ele passou por mim três vezes! Eu falei, que que isso? Que isso que ele tá fazendo! Um tubadinho, Lucas! Não! Não! Fiquei de... Quero saber como é que tá! Lucas, que a gente tem que ser estratégico! A gente tem que ser estratégico! Quase! Nove a dez! É, mas elas tão quase chegando no negócio! Já também lá no barquinho de volta! Beleza! Matei mais um aqui! Tava no fim da vida já! Ai, preciso de bala! Meu Deus! Não tem bala, Fih! Sabe? Ixi! Apareceu o trocinho! Pera aí! Boa! Cadê o trocinho? Droga! Pior que eles já tão voltando pro barco, cara! Eles já tão voltando pro barco! Não vai dar tempo! Não, não! Vamo pra cima com tudo! Vamo! É o jeito! Vamo nós dois! Preparado? Tô chegando aí! Tô chegando aqui também! Onde estão? Tô chegando! Que isso? O que isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não peguei ninguém! O que é isso? Produção me respeita! O que foi isso? Ai, eu tô vendo ali a balinha Tá muito bom, gente Ai, me pegou Você é sempre atrás de um tesourinho, né, mamã? Não, eu tava ficando bala Tem alguém ali fora de novo Tem, mas eu preciso de comida Nossa, a foca me driblou aqui, rádio de cor, velho Ah, não, cara, ah, não Essa Kali tá muito ligeira A Kali tá muito ligeirinha, nossa Ó, tamo subindo, Kali Droga Droga, vamo, Flaviete Ai, que lindo Ai, matei Ah, velho, como eu não matei Que tubarão mais mosca, velho Nossa, que tubarão péssimo Isso aqui que eu peguei, essa baleia orca Aqui, mano, não mata ninguém Morre pra faquinha Morre pra faquinha Morre pra faquinha, velho Não tá dando muito certo, mamã Cadê o tubarão aí? Tá faltando Tubarão, vamo, meu filho, tu é muito ruim, cara Tu é muito lento Não peguei ninguém Agora eu peguei, mas não sei quanto vai adiantar Peguei, ah, me quase morri Meu Deus Foquinha Foquinha Não dificulta as coisas pra mim Foquinha Ai, ai Vem aqui Nossa, a Dian tá muito, muito Matadora de tubarão Lucas, elas tem menos Reviver que a gente Elas tem, mas não tá fácil Não, se toda vez que a gente for A gente levar uma delas Sim Aqui foi mais uma Ah, droga Não com a minha perna, o meu braço Não tô tudo bem Vamos, Flavião, vamos que a coisa tá da hora, véi Vamos que a coisa tá ficando boa pro nosso lado Esse último final aqui eles ficam muito desprotegidos Boa Morreu Tem só mais um, revive Só mais um Cadê? Vai, vai, vai pra cima Não, não, não Tubarão gordo que não anda, meu Deus Não, eu errei Não, tubarão gordo Vai matar Não, droga Matei, matei, matei Mas tem que matar todos agora, eu acho Meu Deus Acabou Acabou Muito linda Ainda ganhamos Foi quase, foi quase Foi muito pouco Olha, tem uma bastante violenta aqui, ó Não, parabéns, cara Sério, meu tubarão, tipo, ele é muito gordo Ele tem um negócio de rage Que é muito da hora Mas, tipo, se ele não tá fazendo aquilo Ele é muito estranho de jogar, não sei Ele não é rápido e ele não é muito forte Sei que, ó Sei que eu fui que vai pegar dinheiro aqui Você viu como dá certo? Você é muito mercenária, mano Dinha mercenariazinha Nossa, lá Bônus, 1.550 1.550 de dinheirinho Foi da hora Mas, galera Pro vídeo de hoje foi isso Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa aquele like maravilhoso aí embaixo Brigadão de verdade Galera, palavrinhas finais É o que eu vou falar, então É isso aí, galera Beijo, até o próximo vídeo Os tubarões vão se vingar Os tubarões vão ter a vingança Não, a gente tem que ter uma vingança Nisso aqui, cara Não tá certo isso aí, não Eu só falo Tá bom Eu só falo Tá de olho em você Tá dizendo seis Um grande abraço, galera E fui Tá de olho em você